Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Patrícia Kopke e vou comentar com vocês agora a questão de número 16 do concurso do Mapa. O enunciado da questão fala a respeito de um servidor que ingressou na administração e o finalzinho vem assim. Ao entrar em exercício, ficou sujeito à avaliação de sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Essa questão trata a respeito do estágio probatório. Como vimos, a legislação traz o prazo de 24 meses. No entanto, em razão de interpretação, em consonância com a Constituição Federal, o dispositivo do artigo 41, hoje o prazo é de 3 anos. Dentre as alternativas, nós temos a letra A que fala o seguinte. Pelo período de 24 meses com obtenção de estabilidade ao final desse lapso temporal. Não há estabilidade após 24 meses. Isso está incorreto, falsa letra A. Letra B Pelo período de 24 meses com obtenção de efetividade. Incorreto. O cargo público é que é efetivo. Ser efetivo ou não é característica do cargo. A partir do momento que ele foi nomeado e tomou posse, ele já ocupa cargo efetivo na administração, falsa letra B. A letra C dispõe. Pelo período de 3 anos com obtenção de efetividade. Mesmo erro da letra B. A efetividade, né? Torna incorreta. Letra D Pelo período de 24 meses com obtenção de vitaliciedade. Servidor público que é regido pela lei 8.112 de 90, ele não adquire vitaliciedade. Vitaliciedade é característica presente, por exemplo, para os magistrados e membros do Ministério Público. E a letra E, a última, que vai ser o nosso gabarito. Pelo período de 3 anos com obtenção de estabilidade ao final desse lapso temporal. Portanto, a questão de número 16, letra E, o nosso gabarito. De acordo, então, com a própria lei 8.112 e também a Constituição Federal. Agora eu vou comentar a questão de número 17 da prova do concurso do Ministério da Agricultura, do MAPA. A questão 17 fala O servidor público respondeu ao processo pela prática de ato de improbidade administrativa. O enunciado, então, deixa claro que estamos trabalhando com a lei 8.429 de 92, a lei da improbidade. Entre as sanções a serem aplicadas, não pode constar. A letra A já fala a cassação dos direitos políticos, que é, inclusive, o nosso gabarito. Quando você trabalha com o dispositivo do artigo 12, você encontra a suspensão dos direitos políticos e não a cassação. Por isso, letra A é a alternativa incorreta. As demais alternativas estão de acordo com a legislação. Espero que tenha acertado essa questão. A questão agora é a de número 18. Nos processos administrativos no âmbito da administração pública federal, não será observado o seguinte critério. Bom, você deve olhar a lei 9784, artigo 2º, parágrafo único, que trata dos critérios. O que vai estar incorreto é o da letra D, porque fala assim, objetividade no atendimento do interesse público admitida somente a promoção institucional de autoridades. Incorreto. O inciso 3º desse parágrafo único que eu mencionei, ele fala que é vedada a promoção pessoal de agentes ou de autoridades. As outras alternativas estão corretas, mas a letra D, a palavra admitida somente a promoção, essa expressão, tornou incorreta. Como o enunciado pediu, questão 18, letra D. Espero também que você tenha acertado de acordo com as nossas aulas. Para fechar agora a nossa parte do direito administrativo, a questão de número 19. Assinale a opção incorreta considerando o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A letra B fala sobre recondução, que é o retorno do servidor estável. Ao cargo anteriormente ocupado, tudo certinho. Letra C. A vacância do cargo público decorrerá de posse em outro cargo inacumulável. Verdadeiro também. Nós temos também a exoneração, a demissão, o falecimento, mas a vacância também pode ocorrer em razão, né? De posse em outro cargo inacumulável. Letra D. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Correto, né? Essa que é a composição, a gente fala que a remuneração é formada por duas parcelas. Vencimento mais vantagens de caráter permanente. Letra E. Se a suspensão for ultrapassar 30 dias, aí seria necessária a instauração do processo administrativo disciplinar. Então, a questão de número 19 pediu a incorreta, a frase, a letra A. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.